O caso da Simone foi um caso que nos trouxe um grande desafio. Ela trouxe toda essa ansiedade, ela trouxe toda essa frustração. O caso dela era muito complexo. E aí a gente teve que reunir toda a equipe para fazer um planejamento multidisciplinar para ela. Então nós planejamos aparelhos, depois dos aparelhos ela fez implantes, depois dos implantes nós fizemos clareamento, fizemos as lentes de contato e depois disso finalizamos com a harmonização facial uma técnica chamada full face, que é colocar aço hialurônico em todo o rosto dela para melhorar a autoestima, melhorar a estética. Diretamente da Smiley para o Mundo, Dona Simone. Oi, autoestima é tudo, né, Janine? Vai! Esse caso nos trouxe muita satisfação em entregar, em finalizar, porque foi um caso que ficou maravilhoso, ficou lindo. A gente pôde devolver a ela a autoestima, o gostar de si mesmo e nós estamos aqui para isso. A Smiley é uma clínica pautada principalmente em realizar sonhos. Sucesso! Sucesso! Como diz, ou ao dizer, né, se a gente pode sonhar, a gente pode realizar. Esse tipo de coisa, entregar um trabalho como esse, é algo que eu posso falar que não tem preço. Pera aí, agora, 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 agora... Sucesso! Sucesso!